Como é bom a gente, numa casa legislativa, poder saudar os amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Nosso Senhor Jesus. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a solenidade de homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. A Bíblia é um instrumento de transformação espiritual e social, e além de fontes de conhecimento e educação. Eu solicito ao cerimonial que conduza o pastor Assir Jerônimo Júnior, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa, deputado, meu amigo querido Ottoni de Paula Pai. O coordenador de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, pastor Marcos da Silva Batista. Pastor Manuel Bernardino de Santana Filho, membro suplente do Conselho Constitutivo da Sociedade Bíblica do Brasil. ex-presidente do Diretório Estadual e membro do Conselho Constitutivo da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Jarvis Brito das Flores Filho. E meu mano querido, locutor da Rádio Melodia FM, pastor Lileal do Carmo. Eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para nós ouvirmos o nosso hino nacional. Música O Filho Ipiranca, as margens plácidas, um povo herói do prato returbante, e o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, que é a data, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bávio e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus insonhos, lindos, campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e salve. Brasil, de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho, ostentas, estrelado. Vem te envolver de louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas cegues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sol, és mãe, gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, ó pátria amada. Malafaia, Wander Damasceno, que está aí, já tive o prazer de ver. Tudo bom, Wander? Obrigado pela presença, querido. Representante do gabinete, o deputado Daniel Librelon, a Lislane Rotas. Cadê a Lislane? Obrigado, Lislane, pela presença. Tá bom? Manda um abraço para o deputado. E também o Eliseu Teixeira, representante. Obrigado, Eliseu, do deputado Daniel Librelon. Caros irmãos e irmãs, é com imensa alegria, ainda mais depois de receber um bóton aqui. Eu confesso que fiquei emocionado e muito honrado em receber esse bóton da Sociedade Bíblica do Brasil. É com muita alegria e gratidão que a gente está aqui hoje, nos reunindo, para celebrar um momento especial na história da Sociedade Bíblica do Brasil e também para o nosso país. Estamos aqui para comemorar os 75 anos de trabalho incansável em prol da causa da Bíblia e para expressar nossa profunda gratidão a Deus por cada vida impactada pela Palavra de Deus ao longo dessas décadas através da Sociedade Bíblica. Essa jornada começou em 1948, quando líderes das principais igrejas cristãs brasileiras se uniram com um propósito claro em mente, dar a Bíblia à pátria. Essa visão corajosa e determinada foi o alicerce sobre o qual foi construída essa organização e assim se tornou um farol de esperança para o povo brasileiro. Ao longo desses 75 anos, ela enfrentou desafios e impossibilidades, mas nunca desistiu. Sempre manteve a fé, confiando no poder transformador da Palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil foi, muito além de ser apenas, uma distribuidora de Bíblias. Ela se tornou possível, ela tornou possível levar a mensagem divina para as pessoas, buscando sempre impactar vidas e trazer paz em meio às adversidades. Eu gostaria aqui de ressaltar que a produção de Bíblias é apenas um aspecto importante do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, pois seu objetivo principal é a transformação de vidas. Por meio de diversos projetos e programas, atende diversos segmentos da população, especialmente para aqueles em situação de risco e vulnerabilidade social. Desde crianças até detentos, enfermos hospitalizados, pessoas com deficiência, dependentes químicos e estudantes, procurando assim sempre alcançar e beneficiar o maior número possível de pessoas. Assim, nada mais justo que a alerje, reconhecendo tudo que foi e ainda vai ser feito, fazer essa homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil. Seja através dessa celebração e também, nada mais justo, e eu torno público agora para vocês, tornar a Sociedade Bíblica do Brasil, através de lei aprovada nesta Casa, patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Representado através desta placa, eu concedo para o pastor Assir Jerôme essa placa de reconhecimento à Sociedade Bíblica do Brasil e nela diz Alerje a prova Sociedade Bíblica do Brasil como patrimônio histórico imaterial do Estado. Uma iniciativa do deputado estadual Fábio Silva, Ottoni de Paula Pai, Samuel Malafaia, Felipe Soares e Daniel Librelon, que tem como objetivo reconhecer a importância da Sociedade Bíblica do Brasil na contribuição do desenvolvimento humano, de transformação social, espiritual e educacional, por meio da propagação da Palavra de Deus. São 75 anos transformando vidas. Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023, deputado Fábio Silva. A oportunidade de exposição. A oportunidade de exposição. A oportunidade de exposição. Ottoni, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui do outro lado. Aí. Segura a placa aqui, Ottoni. Gostaria de fazer uso da palavra ao senhor deputado excelentíssimo Ottoni de Paula Pai Senhor presidente dessa solenidade desta homenagem cujo alvo é homenagear a Sociedade Bíblica do Brasil deputado Fábio Silva me permita fazer a minha descrição já que eu verifico que está em plenário algumas pessoas com deficiência visual são PCDs pessoas com deficiência nós temos aqui nessa casa o nosso gabinete voltado vou falar longe do microfone para quem estiver já sentir aonde nós estamos eu estou vestido aqui de um terno cinza gravata azul gravata azul clara um coroa de 70 anos mas com cabelo pintado sarado é não exagera ele graças a Deus Deus tem nos dado bastante disposição depois de concorrermos aí algumas legislatura algumas eleições aprove o senhor nos proporcionar essa vitória e como deputado Fábio Silva e outros que aqui nessa casa estão e professam a fé cristã evangélica nós estamos aqui a serviço do povo do estado do Rio de Janeiro e em especial aquilo aquele povo que nós representamos nessa casa com ações dando testemunho e de alguma forma representando representando a comunidade evangélica sou pastor há 47 anos das Assembleias de Deus e muito me honrou quando o deputado Fábio Silva me proporcionou essa alegria de nos tornarmos co-autor desta homenagem então estamos felizes em receber nesta casa o pastor Assis Geroni Júnior secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil quem já conhecíamos é um prazer tê-lo aqui pastor Assis bem como aqui na mesa o pastor e vereador Elial do Carmo companheiro nosso nosso amigo e pastor Marcos Silva Batista é primeira coisa que ele falou ele cantou sofejou um hino meu que eu gravei há 40 anos atrás imagina obrigado pastor outro ele é coordenador pastor Marcos é coordenador de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil pastor Manuel Bernardino de Santana filho é bom tê-lo aqui conosco pastor Jarvis Brito das Flores filho ex-presidente do Diretório estadual e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil me permita deputado Fábio fazer a citação do pastor Jeremias do Couto escritor jornalista articulista e nosso amigo de longa data homenagear a Sociedade Bíblica do Brasil é um dever de todo seja essa autoridade ou não eclesiástica política isto porque num pleno reconhecimento do papel que a Sociedade Bíblica do Brasil tem para a nossa sociedade para o povo brasileiro eis aí a prova que está aqui algumas pessoas que usam a Bíblia em braile da Sociedade Bíblica então a Sociedade Bíblica tem alcançado toda a camada da sociedade e prestado grande serviço renomado serviço na evangelização da nossa pátria e merecidamente nessa oportunidade pastor Assi a sociedade está sendo homenageada e saiba que a homenagem que o deputado Fábio Silva faz neste momento estende a todos os deputados dessa casa parlamentares principalmente na sua maioria conservadores que entendem que a palavra de Deus é a palavra de Deus e nela baseamos a nossa fé e prática então é merecedor a Sociedade Bíblica do Brasil por essa homenagem parabenizamos todo o corpo docente da Sociedade Bíblica do Brasil e parabenizamos o deputado Fábio Silva por essa iniciativa Deus abençoe a todos Amém Obrigado Obrigado Quero ressaltar aqui que esta homenagem para a Sociedade Bíblica do Brasil que foi votado nessa casa foi aprovado por unanimidade até alguns deputados que eu achei que iriam tentar de certa forma atrapalhar ou votar contra ou pedir verificação de coro todos votaram favoravelmente algo raro aqui nessa casa de leis Qual a palavra o pastor Assir de Jerônimo Júnior Excelentíssimo senhor presidente deputado Fábio Silva amigo parceiro excelentíssimo deputado Tonid Paula Pai demais membros aqui desta mesa pastores amigos companheiros de trabalho e também a cada um de vocês que estão aqui eu trago esta saudação em nome da Sociedade Bíblica do Brasil em nome do nosso presidente pastor Ezequiel Soares e do nosso diretor executivo o doutor Ernie Zaiber é uma alegria ver tanta gente reunida aqui sinceramente eu estou emocionado aliás desde ontem à noite nós tivemos um culto muito especial ontem na igreja metodista da Vila Isabel com muita gente também e muitas igrejas e olhar aqui mais uma vez nesse auditório e ver ele repleto de pessoas de parceiros muitos aqui são parceiros amigos da sociedade bíblica temos aqui igrejas de diversas denominações históricas pentecostais neopentecostais independentes e esse é o poder da bíblia ela une a igreja em torno da palavra de Deus temos aqui instituições para eclesiásticas seminários teológicos rádio temos a ELB Academia Evangelica de Letras do Brasil temos instituições das grandes denominações da nossa cidade que estão aqui representadas temos também beneficiários e aqui eu quero fazer uma menção especial àqueles que participam do programa acolher da sociedade bíblica do Brasil que são as pessoas cegas que estão aqui eu gostaria que vocês fizessem aquele barulho especial que só vocês sabem fazer é isso é isso aí estão aí é aí já deu chega nós temos aqui voluntários a sociedade bíblica do Brasil tem vários voluntários que dedicam a sua experiência profissional ministerial em serviço de tantas pessoas tem vários pastores conselhos de pastores que estão aqui gente de Teresópolis que veio de longe que está aqui e de outras regiões São Gonçalo Niterói enfim tanta gente boa parceira membros da nossa diretoria da nossa governança membros do nosso diretório estadual que estão aqui também presentes colaboradores que são amigos parceiros nessa causa enfim há muita gente eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês e eu gostaria de ressaltar a importância desse momento eu sou meio suspeito claro porque trabalho na sociedade bíblica do Brasil há 18 anos e eu sempre digo que eu faço o que amo fazer e ainda sou pago para isso eu seria capaz de fazer de graça o que faço porque faço com alegria e trabalhar numa organização como esta é de fato motivo de gratidão a Deus servindo a causa da Bíblia e há 75 anos a sociedade bíblica do Brasil tem transformado vidas com a palavra de Deus tem transformado a pátria nós começamos há 75 anos com esse objetivo dar a Bíblia à pátria e começou aqui na cidade do Rio de Janeiro nesta época a produção de Bíblias no Brasil ainda era incipiente muitas Bíblias vinham de fora havia muita dificuldade a Juerp já tinha começado a produção de Bíblias alguns anos antes e não tenho dúvida de que o surgimento da sociedade bíblica do Brasil impulsionou a causa da Bíblia hoje nós temos cerca de 6 milhões de Bíblias distribuídas apenas pela sociedade bíblica por ano em média aqui no Brasil mais de 3 milhões enviadas para outros 100 países do mundo ou seja o Brasil hoje é um celeiro de Bíblia para o mundo as nações precisam do nosso trabalho nós mandamos para várias regiões existem 3 gráficas da Bíblia e a maior dela está no Brasil a que mais manda a Bíblia hoje uma Bíblia deputado é produzida a cada 3 segundos na nossa gráfica em São Paulo mostrando que o Brasil se tornou essa força poderosa de distribuição não apenas no nosso país mas também fora dele no ano passado para vocês terem uma ideia somente em traduções da sociedade bíblica do Brasil quase 3 bilhões de capítulos da Bíblia foram lidos em aplicativos isso mostra a força da palavra de Deus então a nossa pátria tem sido transformada pela palavra de Deus a evangelização tem sido realizada já há muitos anos que mais de 200 milhões vou repetir 200 milhões de folhetos bíblicos são distribuídos pela sociedade bíblica claro pelos evangelizadores pelas igrejas isso quer dizer que tem gente recebendo um folheto e tendo um encontro com Jesus nós temos histórias como por exemplo de Paulo Leivas Macalão fundador da Assembleia de Deus de Madureira que se converteu lendo um folheto bíblico como este esta é a força da palavra de Deus nós temos mobilizado pessoas a orar pela causa da Bíblia intercessores que oram semanalmente pela causa bíblica no mundo desde 1962 nós temos um barco andando pela Amazônia servindo ribeirinhos eu tive a oportunidade de servir por quatro anos e meio a partir de Belém seis estados da região norte e nordeste do Brasil fiquei quase trinta dias dentro de um barco e onde nós chegávamos hoje temos duas embarcações um barco hospital onde leva atendimento social clínico médico farmácia laboratório dentista as comunidades ribeirinhas que não tem esse acesso e um barco livraria e museu que leva a Bíblia num preço bem mais acessível para aquelas pessoas então os ribeirinhos da Amazônia estão recebendo a palavra de Deus os enfermos nos hospitais por meio de parcerias de capelania recebem gratuitamente a palavra de Deus os presos e como eu já fui em penitenciárias e ouço de diretores deputado que para eles eles não veem esperança de transformação na vida de um preso a não ser quando este tem um encontro com a palavra de Deus com o evangelho de Jesus e tem a sua vida transformada uma das minhas primeiras experiências na SBB foi realizar projetos em escolas e milhares de alunos no Brasil todo participam de um projeto chamado estudando com a Bíblia alunos tem sido transformado pelos valores da Bíblia pessoas em vulnerabilidade social crianças idosos de diversas áreas aqui nós temos ONGs parceiras que atendem crianças adultos mulheres idosos estudantes de teologia temos seminários aqui o quanto a Bíblia tem abençoado os alunos de teologia o nosso material acadêmico nas línguas originais a própria academia os seminários obras acadêmicas fóruns seminário de ciências bíblicas que são realizados a cultura tem sido impactada nós temos museus da Bíblia está sendo construído um novo em Brasília temos aqui no Rio o centro cultural ou seja a Bíblia tem servido para cultivar valores e para estabelecer cultura o deficiente visual que está aqui uma parte deles nós temos encontros na sociedade bíblica mensais em que eles estão lá conosco o surdo a Bíblia em libras está sendo traduzida atualmente é o nosso grande projeto a família tem sido abençoada porque quando a Bíblia chega na família a família restaurada a sociedade a igreja enfim a história e a difusão da Bíblia tem sido abençoada por esse trabalho então nós louvamos a Deus por sua palavra e louvamos a Deus por esse momento tão especial deputado deputado Fábio Silva deputado Antônio de Paula a esta casa louvamos a Deus por esse privilégio de servir a nossa nação e ao nosso estado e cidade do Rio de Janeiro com a palavra de Deus Deus abençoe a todos quero aqui agradecer também ao presidente desta casa deputado Rodrigo Bacelar quando nós solicitamos o uso do auditório foi no mesmo não foi no mesmo minuto que ele aprovou foi no mesmo segundo então na pessoa do Rafael Thompson que é o chefe de gabinete do presidente eu gostaria de uma salva de palmas para o presidente desta casa deputado Rodrigo Bacelar é um grande amigo e pode ter certeza que é um grande amigo também na sociedade bíblica do Brasil no que for preciso gostei de ouvir o Eliel pastor Eliel do Carmo ele não tem a voz muito conhecida não gente mas é vocês vão estar conhecendo agora mas antes de chamar o Eliel me perdoe Eliel gostaria de de agradecer a presença aqui dos nossos amigos pastor Teodomiro José de Freitas nossos debatedores da Rádio Melodia pastor Paulo Afonso Generoso está aí conosco também pode ficar de pé aí por favor cadê o pastor Paulo Afonso Generoso Teodomiro eu quero ver muito tempo cadê o pastor Teodomiro nosso decano pastor Jorge Luiz por favor fique de pé pastor Gilberto pastor Adilson Adilson Henrique cadê o pastor Adilson aí pastor Edilson Carlos pastor Carlos Elias pastor Jeremias Barbosa Demorval Nascimento cadê o pastor Demorval está aí está aí o meu pastor pastor Israel Maia pastor Douglas Matarazos são homens de Deus que estão sempre também no debate melodia e graças a Deus e graças a eles o debate melodia líder de audiência hoje dentre todas as rádios FM evangélicas e não evangélicas do estado do Rio de Janeiro então eu agradeço aqui de coração por favor pastor Eliel do Carmo bom dia meu querido eminente presidente desta solenidade deputado Fábio Silva bom dia eminente deputado meu amigo pastor Ottoni de Paula pai bom dia a todos bom dia a todos que compõem esta mesa dizer da alegria a satisfação a emoção de poder estar compondo esta mesa neste momento trabalho muito lindo realizado pela sociedade bíblica do Brasil e eu quero nesta oportunidade louvar a Deus pela vida de todos aqueles que compõem esta família é uma família que cresce a cada dia com o intuito maior de levar a bíblia sagrada a palavra de Deus a todos a bíblia sendo levada a pátria na pessoa do meu amigo querido pastor Assir de Jerônio Júnior do meu amigo pastor Marcos Batista estávamos revivendo ali quase 40 anos de trajetória começamos juntos na rádio Boas Novas na avenida 28 de setembro 258 onde Ottoni também fazia programa lá com a gente com o reverendo Isaías de Souza Maciel a dizer deputado Fábio Silva e parabenizar a vossa excelência pela sensibilidade dessa solenidade juntamente com seus pares a acusar também neste exato momento acaba de adentrar a este auditório o pastor Flávio Marinho presidente da SEADER a maior convenção do estado do Rio de Janeiro vamos recebê-lo nessa oportunidade é uma honra muito grande ter o nosso querido pastor Flávio Marinho presidente da SEADER nessa oportunidade participando também deste evento da importância deste evento para todos nós e dizer deputado Fábio Silva não tomarei mais tempo mas muito feliz nessa oportunidade e dizer e agradecer mais uma vez a vossa excelência o privilégio de poder estar aqui neste momento acabou nesse momento o debate melodia que nós estamos realizando já alguns anos na rádio e agradecer ao deputado Fábio Silva essa oportunidade de poder estar aqui não hoje na rádio mas participando deste evento que marcou a nossa vida fazer referência também ao pastor JR e também ao pastor Samuel Brito de São Gonçalo os responsáveis pela Marcha para Jesus que vai acontecer no dia 8 de julho muito obrigado pela presença de vocês e a recepção tremendamente carinhosa do pastor Alberto da metodista de Vila Isabel onde tivemos o culto solene ontem também para a glória de Deus no mais a todos o nosso muito obrigado e mais uma vez mais uma vez muito honrado muito feliz e parabenizar a vossa excelência mais uma vez pela sensibilidade juntamente com seus pares na aprovação dessa dessa comenda dessa coisa fantástica maravilhosa esse diferencial esse reconhecimento e sobretudo deputado a questão da honra do reconhecimento do trabalho incansável da sociedade bíblica do Brasil ontem o pastor Assis estava falando de quem era o dono quem é o dono da sociedade bíblica do Brasil quem é o dono talvez você esteja perguntando como é que é isso quem é o dono da sociedade bíblica do Brasil passa assim com o seu dedo por favor todo mundo está aqui no auditório por favor assim vire para você o dono sou eu você é o dono da sociedade bíblica do Brasil é a sociedade Deus abençoe a todos um grande abraço obrigado agradecendo a presença do pastor Vanderlei Marins também presidente da convenção batista fluminense e também da academia evangélica de letras do Brasil muito obrigado pastor que Deus abençoe o senhor muito obrigado pela presença para uma breve saudação gostaria de te convidar o pastor Marcos da Silva Batista coordenador de desenvolvimento institucional da sociedade bíblica do Brasil pastor por favor bom dia deputado Fábio Silva os parlamentares o Tony de Paula Eliel do Carmo Tony amigo de grande data já revelou nossa idade aí nos velhos velhos dias bons tempos aos companheiros de ministérios senhores e senhoras também falar depois do Eliel é um desafio né deputado podia mandar outro falar né falar depois do locutor com muita alegria e emoção agradecendo essa sessão solene a sociedade bíblica do Brasil ela foi criada pelas igrejas e ela serve as igrejas ela nunca impõe nada ela atende ao clamor das igrejas a sociedade bíblica do Brasil ela serve naquilo que a igreja mais precisa a tradução do texto e a distribuição do texto a cada 25 anos por exemplo a língua muda palavras novas aparecem palavras vão para o campo da literatura somem do nosso vocabulário outras mudam de sentido então é preciso ter uma organização que cuide disso da relevância da tradução da atualização além da nossa língua mãe na língua portuguesa nós temos também a tradução em libras a bíblia diz que a fé vem pelo ouvir então o surdo não vai ter fé então tem que ter uma bíblia que ele ouça a sociedade bíblica do Brasil se empenha também em levar a bíblia aos deficientes auditivos a bíblia em braile que já foi citada pelo nosso secretário regional também é um trabalho uma missão da sociedade bíblica do Brasil as bíblias de estudo as bíblias temáticas as bíblias para evangelização as bíblias para as línguas indígenas esse é o trabalho da sociedade bíblica do Brasil também as capelanias a distribuição as capelanias hospitalares prisionais casas de recuperação e cada vez que aparece uma capelania para um povo significativo a sociedade bíblica do Brasil distribui gratuitamente essas bíblias a porção das escrituras a sociedade bíblica do Brasil ela não foi criada para vender bíblias ela vende para doar se cada cristão doasse uma vez por ano cinco reais para a sociedade bíblica do Brasil todas as bíblias seriam gratuitas mas nós como não conseguimos chegar a todos nós vamos produzindo bíblias diferenciadas com preços diferenciados que vão subsidiar aquelas que são distribuídas gratuitamente em forma de braile e nas capelanias nos hospitais nas ações de calamidades nós levamos aquilo que nós temos a esperança o livro dos livros a bíblia sagrada e cada vez que a igreja solicita algum serviço da sociedade bíblica do Brasil a nível de treinamento de tradução de produção a sociedade bíblica está pronta para servir ela existe a serviço da igreja para você ter uma ideia apenas um exemplo para ser breve nosso missionário foi traduzir o texto bíblico para uma tribo indígena onde não existia a palavra perdão e o nosso missionário ficou travado na tradução um dia andando pela aldeia com o cacique ele viu que algumas rocas tinham postes com mandíbulas de animais penduradas e ela ele perguntou por que umas tem outras não e o cacique disse que esse é um sinal de vingança alguém fez mal ao integrante dessa família e ele pendurou mandíbulas dizendo eu vou te matar e quando ele se vingar ele tira a mandíbula o missionário correu para a tenda e terminou a tradução Jesus na cruz pai não pendure os mandíbulas contra eles porque eles não sabem o que fazem Deus abençoe a todos pastor Manuel Bernardino de Santana Filho para uma breve saudação de três minutos bom dia a todos e todas aqui nessa plenário ao deputado Fábio Silva e demais parlamentares aqui nessa sessão solene de comemoração de gratidão a Deus por esses 75 anos de existência da sociedade bíblica do Brasil eu faço parte de uma de uma confissão que é uma confissão congregacional os congregacionais que chegaram aqui no Brasil em agosto de 1855 e a primeira igreja que é a igreja evangélica fluminense agora em 11 de julho completa 165 anos aqui na rua Camerino aqui no centro da cidade portanto uma tradição já bastante antiga uma tradição que de longas datas do protestantismo de missão no Brasil a protestantismo de migração protestantismo de missão nós somos esses aí um dos primeiros desse protestantismo de missão e os congregacionais estão aqui representados também o pastor Yalan que é pastor da igreja congregacional de Alcântara São Gonçalo enfim estamos aqui sempre cooperando com a sociedade bíblica do Brasil e lembrando rapidamente que a sociedade bíblica do Brasil surge em 1948 mas eu que gosto de história escrevo história ela é resultado também daquela primeira metade do século 20 em que se falava de protestantismo cooperativo e esse protestantismo cooperativo surge ali na primeira no início do século 19 a partir do congresso do Panamá de 1916 que vai fazer com que os protestantes no Brasil se unam para um trabalho mais efetivo e mais conjunto daí que surge logo em 1919 seminário unido ali no Instituto Central do Povo atrás da Central do Brasil enfim dos metodistas e os pastores e igrejas começaram a trabalhar juntos mais tarde por conta do trabalho do grande Erasmo Braga vai surgir a Confederação Evangélica do Brasil em 1934 e enfim e desse trabalho conjunto de Erasmo Braga de Epaminondas Melo do Amaral Rodolfo Anders e também um congregacional bastante conhecido Manuel da Silveira Porto Filho vai surgir também desse trabalho a Sociedade Bíblica do Brasil está aí ela hoje completando os seus desde 10 de junho 75 anos jubileu de diamante é uma alegria para nós que então eu agradeço muito por participar dessa cerimônia participar dessa celebração obrigado pastor Manuel Deus abençoe o senhor obrigado pelas palavras pastor Jarvis Brito das Flores Filho antes porém agradecendo a presença do pastor Pedro Paulo Matos que se encontra presente também e também quero aqui agradecer de público ao pastor Daniel Nobre pelo botão aqui da Sociedade Bíblica do Brasil muito obrigado pastor Deus abençoe por favor pastor Jarvis um bom dia a todos eu quero cumprimentar não sei se já boa tarde a todos os honrosos membros desta seleta mesa que compõe essa mesa o deputado Fábio Silva deputado Ottonio de Paula pai e a todos os pastores amigos pastor Acid Geroni e é uma honra servir a sociedade bíblica do Brasil eu já tive o privilégio de militar pela causa da Bíblia por muitos anos e continuo militando e sempre eu falo com o pastor Acid Geroni e amigos que passam pela sociedade bíblica o que eu preciso pagar para fazer isso porque é um privilégio porque essa senhora que agora completa 75 anos de idade é uma senhora que continua com muita vitalidade saúde continua militante atuante pela causa da Bíblia servir a sociedade bíblica do Brasil é servir a palavra de Deus e servir a palavra de Deus é servir ao Deus da palavra e esse Deus ele quer se revelar ao homem ele quer se revelar a nossa sociedade que está tão desprovida de valores valores de família valores de caráter de integridade isso eu imagino se a igreja ou a palavra de Deus fossem devolver os cidadãos que ela retirou como ruins da sociedade e devolveu eles melhores melhores pais melhores filhos melhores colaboradores melhores patrões por quê? porque Deus quis se tornar inteligível homem ele quis se relacionar ao homem com o homem e a palavra de Deus representa essa voz de Deus falando da linguagem que o homem pode compreender e eu digo sempre nem sempre nós vamos conseguir com as ações da sociedade e isso tem sido tentado em todas as gerações nem sempre a gente vai conseguir mudar a roupa de um mendigo mas a palavra de Deus nos possibilita mudar o mendigo que está dentro da roupa e se o mendigo que está dentro da roupa ele se torna um príncipe ele logo depois de um certo tempo ele deixará de mendigar pastora Cid Geroni setou há pouco há uns minutos atrás sobre o trabalho que a sociedade bíblica desenvolve em presídios entre tantas entre todos outros segmentos da nossa sociedade eu tive o privilégio de em alguns anos de pastoreio entregar pessoas no fórum que depois de se converter a palavra de Deus é o Senhor eles reconheceram suas verdadeiras identidades e eu falei olha seus pecados estão perdoados tem assassinato tem tem tráfico de drogas tem mas você tem uma dívida com a sociedade e ele se ninguém compreendia como homem que tinha a chance de estar livre de repente fugindo resolveu se entregar e depois de pegar a pena máxima sair com tornozeleira eletrônica hoje ele ser pai casado e até coordenador de centros de recuperação só a bíblia faz isso e por isso que eu digo é um privilégio servir a sociedade bíblica do Brasil é um privilégio servir a cada dia a palavra de Deus então que eu agradeço por essa rica oportunidade porque a palavra de Deus vai tornar não o homem melhor do que alguém mas o homem melhor para alguém hoje se utiliza muito a gente precisa muito de coaches e não que eu esteja pregando contra coaches jamais mas eu quero dizer eu lembro para encerrar quando Josué estava para assumir uma liderança e assumir uma liderança o pastor Marco Batista citou falar depois do pastor Elial do Carmo é um desafio e a mesma coisa assumir uma liderança depois de Moisés e aí ele estava ali desanimado e um povo difícil um povo hostil e Deus fala ali para ele Josué não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite não é só ler é meditar para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito não é só ler e meditar é ter cuidado de aplicar então serás bem sucedido e terás sucesso em tudo que você vai fazer e será próspero então prosperidade e sucesso se consegue com a palavra amém queridos eu quero agradecer a oportunidade muito agradecido por esse momento honroso deputado Tony de Paula tem um anúncio a realizar senhor presidente eu tenho dois anúncios aqui quando falou da marcha para Jesus lá em São Gonçalo vai ser votado amanhã aqui na casa na Assembleia Legislativa que declara marcha para Jesus no estado do Rio de Janeiro patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro projeto de nossa autoria e com o parceiro os deputados evangélicos e nesta casa tramitou e foi aprovado todos estão sabendo que estamos vivenciando estamos vivenciando a véspera do centenário das Assembleias de Deus do Brasil esse ano faz 99 anos as Assembleias de Deus do Brasil e ano que vem o centenário eu quero dar dois anúncios aqui dia 24 agora sábado vai haver um culto comemorativo aos 99 anos das Assembleias de Deus do Brasil na Assembleia de Deus de São Cristóvo ali Campo de São Cristóvo 338 neste sábado e no dia 15 de julho vai haver outra comemoração dos 99 anos das Assembleias de Deus na Assembleia de Deus de Belfor Roxo aquela igreja central em Belfor Roxo dia 15 às 19 horas agora em razão do centenário das Assembleias de Deus ano que vem nós tivemos a inspiração e apoio dos colegas para instituir nessa casa aproveitando aqui está o presidente da nossa convenção da minha convenção meu presidente pastor Flávio Marinho nós requeremos aqui a mesa requer a criação da comissão de representação para acompanhar a organização e a realização das festividades comemorativas do centenário de fundação das igrejas Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro é o legislativo do Estado do Rio de Janeiro se oferecendo a total apoio irrestrito às Assembleias de Deus na realização do seu centenário e nesta comissão eu estou como presidente o deputado Fábio Silva como secretário passou deputado Samuel Malafaia como relator deputado Rosenberg Reis participando membro da comissão e o presidente dessa casa que nós convidamos ele aceitou com muito agrado deputado Rodrigo Bacelar essa comissão constituída presidente Flávio Marinho está à disposição do conselho deliberativo que vai organizar que está organizando o centenário das Assembleias do Brasil no ano que vem Assembleia de Deus com todo o apoio desta casa Obrigado Obrigado deputado Tony Antes de a gente estar encerrando talvez o momento mais importante hoje desta cerimônia eu gostaria de pedir ao pastor Eliel do Carmo que fizesse uma oração de agradecimento a Deus por esse momento tão especial nós estarmos reunidos aqui hoje nesta casa de leis em um momento muito repito muito especial para mim e para essa casa casa esta que ao longo desses 20 anos que eu me encontro nela eu já vi muita coisa ruim acontecer muita mas também vi muita coisa boa como o momento que nós estamos vivenciando aqui agora para honra e glória deles da época em que eu me elegi deputado da primeira vez eu estou no meu sexto mandato acho que só tem dois de 70 só tem dois deputados que permaneceram e eu sou um deles então eu agradeço a Deus e agradeço aos meus eleitores agradeço a cada um de vocês tá pedido que eu tenho para fazer de todo o coração que vocês orem pelo nosso mandato pelo mandato do deputado Antônio de Paula Pai que nós possamos continuar a fazer esse trabalho em prol do povo de Deus vocês podem ter certeza que a igreja evangélica está muito bem representada aqui porque infelizmente se dependesse de alguns deputados o nosso estado já teria virado uma Sodoma e Gomorra nós temos evangélicos nessa casa as outras áreas tem os seus representantes e o povo de Deus tem os seus representantes e nós nos incluímos dentre esses representantes e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade mais esse mandato está representando o povo evangélico do estado do Rio de Janeiro pastor Helio do Carmo vamos orar vamos orar com a permissão do presidente vamos nos colocar de pé vamos render graças ao senhor todos nós temos motivos nessa oportunidade de agradecer a Deus mais um evento marcante para todos nós e para a glória dele amém curva em sua cabeça Deus em nome de Jesus a nossa palavra de gratidão nesta tarde senhor queremos tributar ao senhor toda honra toda glória e todo louvor e reconhecer meu Deus nessa oportunidade que nesses 75 anos da sociedade bíblica do Brasil foi o senhor quem conduziu a história louvamos a Deus pelas pessoas que passaram por lá pelas pessoas que estão lá pelas pessoas que se empenham meu Deus na divulgação e na propagação da tua palavra a tua palavra que é semente e quando cai num coração fértil meu Deus germina para a glória do teu nome peço uma benção meu Deus para toda a diretoria da sociedade bíblica do Brasil já agradecendo ao senhor o privilégio de fazer parte desta geração que está vendo isso queremos deixar meu Deus um legado senhor se o senhor não vier buscar a sua igreja senhor arrebatar a sua igreja que o legado fique e que a tua palavra seja propagada aos quatro cantos porque a tua palavra jamais ficará presa meu Deus Deus te agradeço pelos homens que o senhor tem levantado aqui nesta casa os eminentes deputados meu Deus oro pelo deputado Fábio Silva pelo deputado Tony de Paula pai pelos seus filhos aqui nesta casa senhor com um trabalho incansável que o senhor possa estar iluminando a mente deles guardando cortando todos os laços meu Deus dando sabedoria a cada dia para que a cada momento o teu nome seja glorificado nesta manhã nesse início de tarde o teu nome está sendo glorificado aqui neste lugar a tua igreja senhor colocou o pé aqui neste lugar e aonde a gente coloca o pé o local fica santificado a tua presença é real aqui de tudo que a gente ouviu nesta tarde senhor seja para a honra e para a glória do teu nome eu peço também uma benção especial para cada servo teu aqui nesta oportunidade cada família aqui representada muito obrigado a Deus pelo privilégio de fazer parte desta solenidade direcionamos a ti a honra a glória e o louvor para sempre oramos em nome de Jesus amém e amém senhor gente a gente vai estar encerrando eu gostaria de agradecer a presença de todos ao meu gabinete tá bom a nossa Codecom que é a comissão de defesa do consumidor comissão extra que eu sou presidente também o departamento de som muito obrigado o departamento médico que estava de prontidão aqui qualquer emergência a tv alerje a limpeza dessa casa gostaria de agradecer a segurança ao patrimônio ao cerimonial ao expediente e a todos os assessores e gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês foi uma honra muito grande para mim e para todos nós ter a presença de todos vocês agradecer aqui a presença do deputado Daniel Librelon que com relação a questão imaterial da sociedade bíblica do Brasil ele foi juntamente comigo autor junto com o deputado Ottonio de Paula Pai muito obrigado deputado Daniel Librelon aqui pela presença honrosa presença e ao final nós estaremos distribuindo o código de defesa do consumidor tá gente a gente já coloca também à disposição de vocês a comissão de defesa do consumidor desta casa faça valer os seus direitos qualquer problema que vocês tiverem na questão de defesa do consumidor podem acionar o nosso serviço aqui que é totalmente gratuito estamos aqui para lhe servir estaremos distribuindo o código de defesa do consumidor que creio eu que é o mais atualizado do Brasil super atualizado com as novas leis e também o pastor Assir vai fazendo um comunicado aqui ele vai estar entregando um certificado não é isso pastor Assir? Isso como eu creio que a maioria sabe aqueles que confirmaram a presença neste encontro nós como sociedade bíblica queremos agradecer a parceria a amizade com cada um de vocês nós temos um certificado que será entregue ali na saída então nós organizamos ali duas mesas está por ordem alfabética quando você sair ali você vai ver se A está talvez para a esquerda e assim por diante está dividido procure ali a sua letra diz o seguinte como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas Romanos 10,15 um selo do jubileu de diamante de 75 anos da sociedade bíblica diz o seguinte a sociedade bíblica do Brasil e as igrejas expressam a sua eterna gratidão e aí o nome pelos incansáveis anos de apoio à causa da bíblia a sua semeadura da palavra de Deus transformou e continuará transformando muitas vidas Barueri São Paulo junho de 2023 assino o reverendo Erni Walter Zeiber diretor executivo e o pastor Ezequiel Soares presidente do conselho deliberativo da sociedade bíblica que Deus abençoe Obrigado Pastor Silvio Daniel Librelon deputado vai fazer um convite para vocês também fazendo uma breve saudação por favor deputado Bom dia a todos muito obrigado deputado Fábio Silva que nós temos aqui em quatro mãos desenvolvido esse trabalho com a defesa do consumidor e é uma oportunidade muito grande para a gente estar aqui hoje sendo uma ponte para a sociedade e eu quero aqui eu estava falando com o deputado Fábio Silva que é o presidente da comissão de defesa do consumidor aqui da casa e nós estamos como presidente da defesa do consumidor da Unali que é uma união dos legisladores do Brasil nós segunda-feira no auditório do Fê Comércio vamos estar realizando um seminário para que todas as pessoas que desejam aprofundar seu conhecimento os seus direitos nós vamos ter uma manhã muito esclarecedoras e todos estão convidados se tiver interesse nós vamos estar no gabinete 906 para fazer inscrição porque lá o espaço é muito limitado e aí as pessoas que lá estarão estarão sendo conduzidas ao auditório mediante a inscrição a esse seminário tão importante e eu não poderia deixar de aqui convidar todos os senhores e as senhoras muito obrigado e como eu costumo dizer na Rádio Melodia de janeiro a janeiro um abraço companheiro muito obrigado gente que Deus abençoe declaro encerrada a sessão que Deus abençoe ou não podemos que Deus abençoe ou não e Deus abençoe Obrigado.